Seja bem-vindo, turma, turma, turma da classe 3C Então pode deixar que o professor vai ensinar o que devem fazer Aula de assassinato, você pode deixar comigo Porém antes vou lhes contar quem que é seu inimigo É ironia, não sei se você percebeu Pois o alvo de todos vocês será um Loucuro, professor, enfim, manda matar E ainda por cima se oferece como alvo pros alunos brindar Não será tão fácil, vou te mostrar Passa a paz, pode atirar, mas nada mudará se não pode atingir Loucuro e fraqueza, minha fortaleza É minha cabeça, não podem ferir Isso é tão fácil de se marra Baixo, ser assassinato, pode ver O que, tudo o que tem pra mim, manda Procure a lei, como peça, será? Não poderá, é ilusão Ensinarei, coro sem ser Uma cilada tem que armar Mas não vai conseguir, vamos até o fim Tá faltando, mas eu já devolva aqui Ensinarei para todos vocês como matar Foram sem ser Acusado o disco de 70% da lua Verdade não te conto, mas eu assumo essa culpa Grandes tentáculos, faço espetáculos Se não me matarem um ano a terra vira vácuo Sou um alien entediado, queria sem defesa e fraco Mas já que é impossível de acontecer Humanos tentem me entreter Reflexa a generação Vinte vezes pela cidade do som Aprendo o significado de cada uma expressão O vermelho é aborrecimento Na cor rosa, sendo um apaixonado E quando vi liças no meu rosto Quer dizer que eu estou sendo meio sarcástico Você falhou em me assassinar E colocou a luna em rir Uma surda que não posso te matar Mas isso não diz respeito pra tua família e amigos Pessoas mais fortes matem com meu intelecto Pessoas espertas matem com a minha fúria E existem pessoas que são fortes e inteligentes O que me resta é mostrar o meu lado charmoso E agora o que você vai fazer? Qual a estratégia que você deve usar? Juro tô procurando algo para me deter O seu dever de casa eu vou ter que aumentar Assassinos profissionais contrataram pra mim Mas a verdade é que sozinho ninguém é capaz de me ferir Se reunão que coisa bonita Todos tão juntinhos pra tirar minha vida Que felicidade eu não nego Parece que chegamos a conclusão Parabéns pra todos meus alunos Vocês concluíram essa lição O que tem pra mim agora procurarem como dessa será? Não poderão é ilusão Ensinarei coisas sem ser Uma cilada tem que armar Mas não vai conseguir Vamos até o fim Tá faltando mais verdade O mundo aqui Ensinarei Para todos vocês Como matar Coro sensei